Soube que escreveu três romances sobre uma adolescente detetive, Víbora de la Muerte. Pode me falar dela? Víbora é esperta, observadora e incompreendida. Já conseguiu que fosse publicado? Os editores são formas de vida miúpes e medrosas. Uma descreveu minha escrita como gratuitamente mórbida e sugeriu que buscasse ajuda psiquiátrica. Irônico, não é? Como se sentiu? Mandei um presentinho. Eu sempre fui aberta a críticas construtivas.